olá pessoal vamos para mais uma aventura comigo meu primeiro vídeo de 2024 queria muito pessoal me cobrando muito tá com saudade dos vídeos e eu tô aqui de volta com novos vídeos no canal de orquídeos da natureza e olha aí um pouco da vegetação vocês a gratidão a todos que me segue que sente falta dos vídeos na natureza e vai ter muita coisa linda porque eu comecei a gravar e eu tinha esquecido gente de gravar o comecinho e por isso que eu tô sabendo para falar para vocês que vai ter orquídeas diferentes de orquídeas que eu nunca vi antes que eu não que eu não sei nem identificação e olha que linda ela floriu aqui e a verde ainda e tá vindo aqui a espatinha aqui ó e aí eu comecei o vídeo não tava chovendo e depois começou a chover a gente dá uma paradinha por isso que agora algumas vocês vão ver assim a vegetação bem molhada olha aqui gente e tá vendo aqui no chão ela tá aqui no chão é bem bonita aí depois veio grudou aqui ó e nesse tronco as raízes aí ela foi subindo e só tá subindo é bem bonito esse vegetal esse broto novo bem alongado ó bem bonito e ela já floriu lindamente aqui ó tá bem linda esse vegetal mesmo e tudo ele ó e se mostrar assim e aqui ó tem muitas pedras choveu por aqui ó e aqui fica é bem legal esse lugar aqui gente ó tudo pedra ali ó a canela de emas para tudo que é lugar e ali ao longe ó o meu guia e essa aqui é a região e guiando por aqui e olha gente que lugar lindo e a água fica ali ó e ali bem no alto olha que lindo e aqui vai descendo e ali tem um lugar que fica bem fundo e aqui gente ó quando tem água deve ser bem bonito olha essa queda d'água aqui ó olha isso que lindo não tem água aqui agora não ó mas na época de água deve ficar lindo isso aqui olha que tá bem que tá bem no alto assim ó pessoal eu nunca encontrei um mar de icica tudo junto assim no chão todas estão no chão até agora olha isso deixa eu ir mostrando assim ó isso aqui tudo é icica ali aqui na minha frente tudo ali que vocês sabem no vegetal verdinho é icica é um mar delas quantas gente olha pra isso deixa eu ver se eu consigo passar pro outro lado gente tem muitas tem muitas e muitos meu pé ficou grudado ali gente minha bota olha isso ficou grudado aqui ó faz parte olha isso que maravilhoso agora eu queria muito saber que icica é essa nunca vi tanta icica juntas gente olha que coisa maravilhosa olha isso ali do outro lado ali ó é muita icica é muita icica agora deixa eu chegar perto de um aqui pra mostrar o vulvo pra vocês de pertinho deixa eu ver essa aqui olha tá vindo um broto essa tá ruim pra mostrar os vulvos porque os matos não é junto deixa eu ver uma outra aqui aqui tá vindo tudo com broto vou tirar essa bainha aqui pra ver se dá pra gente ver os vulvos o formato direitinho olha que lindo o formato parece uma pera tem uns bem maiores outros menores bem lindo essa daqui tá dando pra ver melhor boa atenção nessa época de floração aqui gente com esse mar de icicas tudo vegetando no chão assim ó nunca vi isso antes gente uma vanila florida bem amarela puxei o zoom talvez a imagem não fique boa porque ela tá bem longe ela é bem bonita o vegetal tá lindo mas não tem como eu me aproximar que tem muito mato olha que linda olha o vegetal que maravilhoso perfeita né ela tá com muitas cápsulas secas e é uma orquídea muito difícil de encontrar florida é a vanila ela tem um amarelo bem clarinho ela acho que tá começando a abrir pelo que eu tô vendo aqui e geralmente eu encontro ela em pé de coco mas como vocês viram eu já encontrei no chão olha aí que bonito essa vegetação aqui é muito fresca tá começando a chover aqui no meio do mato olha que bonito os bubos desse citopódio né o vegetal é gigante, gigante aí o broto muito bonito ele essas áreas mais fresquinhas eu observo sempre que tem gente, ó aqui de pertinho agora que graça vai subindo aqui, ó e as pedras vão ficando cobertas olha que lindo bem bonito, né a pedra toda forrada a vegetação pessoal, nessa vegetação bem fresquinha uma torceira de epidendro ela vai bem no alto gente, tá florida olha ela é bem alongada e tem cápsula e flores vamos conhecer agora essa menina olha a cápsula a florzinha e o verso dela linda, gente olha ela parece muito como a que eu gravei em um vídeo quem não viu ainda dá uma olhadinha que é lindo esse vídeo é o título é gente passou aqui agora já andei demais que tem parecida só tem que a cor é diferente ela tem umas pintinhas e essa não tem olha que linda bem delicada e eles é sempre assim, gente ó com flores e já com cápsula e formando aqui já tá formando a cápsula essa aqui, ó tá vendo? olha que linda eu vou deixar aqui o nome do vídeo pra vocês tem muito epidêndro e parecido aqui a toceira vou ver se eu consigo do outro lado tem cápsula ali, ó aqui tudo é ela aqui tudo é o epidêndro olha lá deixa eu ver se eu consigo lá da frente aqui, gente acho que aqui tá bem no alto então acho que veio alguma muita água de repente e ó ficou tudo no baixinho assim se tivesse passado água por cima olha uma aqui com cápsula também é uma grande toceira olha aqui, gente ela fica bem no alto aquela que eu mostrei aí, outra posição tem hora que foca tem hora que não quer focar passarinho bem ali, gente aqui um outro tipo de canela de ema ela é bem rasteira bem pequenininha tem uma florzinha aí tá secando as plantas dela tem muito por aqui olha pessoal ela com flor essa rasteirinha pequenininha quase que rasteira olha que linda a coloração dela olha esse labelo perfeita linda linda essa pequenininha é a primeira vez olha ela ela é bem baixinha delicada é a primeira vez que eu vejo ela em floração essa tilance aqui sozinho batendo nela e a barba de velho a tilance a barba de velho descendo aqui tudo alguma coisa como ela acho super interessante em alguns lugares que eu gravo esses muros de pedra gente tudo bem feito para você conseguir chegar mais perto olha muro de pedra está descendo até lá embaixo olha a tilance onde está vegetando essa tilance gente e ela está ali no coração olha olha que legal no muro de pedra perfeita né pessoal isso aqui tem esse bubo aqui é uma orquídea com certeza terrestre agora eu não sei identificar quem souber pelo vegetal está vendo olha o bubo como é que é de repente posso encontrar né mais com mais bubos a folhinha gente é fininha mais um citopódio esse aqui ele é bem menor bem menor os bubos olha olha o vegetal olha o vegetal o outro são gigantes e aqui bem pertinho gente tem uma flor tão bonita olha que linda coloração perfeita então tudo tudo foi terrestre gente que lindo esse lugar muito fresco muito verde árvores gigantes olha o tronco dessa árvore tá vendo aí nas pedras tem barba de velho aqui olha que linda as barba de velho subindo aqui aqui se vai dar no qual gente barba de velho olha 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 que linda olha que bonito aqui as plantas tudo vegetando aqui em cima da pedra vira um tapete e as barba de velho na natureza perfeita vamos entrando aqui um pouquinho mais barba de velho mais barba de velho está sendo diferenciada gente muito bonito mais barba de velho olha quantas de lãs um profuxo aqui solzinho batendo que delícia olha lá embaixo deixa eu mostrar aqui mais barba de velho olha é bem alta as árvores aqui bem alta e aqui fica com pouco raiozinho de sol gente olha né porque é mais sombra e ali tem um grande cetopódio que está gostando desse crema aqui estou vendo aqui dois vamos lá bem grande gente esses os bulbos né porque tem um que os bulbos são bem pequenos eu só quero agradecer eu não esqueço eu não lembro o nome de todo mundo mas tem muita gente que fala que está sentindo falta de vídeos de vídeos na natureza que gosta dos meus vídeos olha esse gláus é linda que gosta do tipo que eu gravo os meus vídeos fico muito feliz gente muito mesmo olha aqui um esse aqui é podio olha aqui o outro esse aqui os bulbos são grandes ó bem grandes olha o vegetal olha aquela plantinha gente só tem que essa aqui acho que é de outra ela é pequena parece uma tudo tudo pouco solzinho gente como eu estou mostrando eu encontrei muitas orquídeas aqui terrestres mas por conta do frescor né da vegetação espiriquitos aqui cantando o o Legenda Adriana Zanotto